Seguinte, rapaziada, tamo de volta aqui, dessa vez com a Braba, a patroa do Espadão. É, com todo respeito a nossa Beidô, né, que é um dos vídeos mais amados do canal aí e tal, mas, né, essa aqui é 5 estrelas, né, parceiro? Então estamos aqui novamente pra mostrar os prós, os contras, os macetes, os truques, os danos e as comparações. Será que ela é o boneco mais bruto do jogo? Eu vou mostrar, vem com nós. Onde compramos créditos de Genshin ganhando mais? Que isso, mano? Pô, ainda bem que você perguntou aí, vou mandar o papo aqui pra você, mano. Por quê? Voltou, voltou, meu irmão. Aqui na Razer Gold, você consegue, né, mano, fazer a recarga de Genshin e de vários outros jogos ganhando mais, porque você vê aqui que o valor é o mesmo de dentro do Genshin, só que recarregando aqui nele, você acumula Silver. E o Silver, você gasta ele, né, mano, usa pra conseguir mais crédito nos jogos, né, mais recarga do Genshin tá ali, trocar por jogos, trocar por desconto ou itens da Razer, tá ligado? Os periféricos. Ó, bagulho da Steam, jogos direto ali também. É, o negócio é bom, né, mano? Recarregue o seu Genshin na Razer Gold que tá com a gente, mano. É verdade, é verdade. Antes, só pedindo aquela moralzinha, né, mano, aquela força lá no Instagram, se puder, dá uma seguida pra ajudar a gente a bater os 10kzinhos. E, ah, tem uma novidadezinha na área, que é o nosso podcast, onde eu e o Marquinhos já trocamos uma ideia com o Dibress, com o Japeto. E a ideia é ir convidando mais pessoas pra participar e tal. Dá uma moral, dá uma seguida aí embaixo nos canais também. E, claro, agradeço demais a força que vocês estão dando lá na live. Tá muito da hora jogar, buildar e se divertir na companhia de vocês. Valeuzão! Mas bora pra ela, mano, falar dessa menina maruta aqui, um dos 5 estrelas que a gente fazia tempo que não pegava e valeu a pena. Tentando explicar aqui rapidinho, ela é um personagem que tem um ataque básico muito bruto e que pouca gente tá dando uma atenção nisso aí, né, seu Zé Ultinho. Usou a skill uma vez, ganhou um stack. Aparece na cabeça dela e a capinha vai ficando branca. Daí, cada stack desse que você acumulou, né, no máximo 2, vai aumentando a resistência, a interrupção e a defesa dela. Pra tu poder, às vezes, fazer o seu combo e nem ligar caso o inimigo vá te bater também. É difícil, rapaz, parar essa mulher. E com as passivas liberadas que entram os combos aí, envolvendo, né, ataque básico, skill e ult. Tu solta o carregado com dois stackzinhos acumulados e isso faz com que duas espadas caia ali, dando um dano cryo. E a passiva faz com que ocorra uma explosão também, que vai dar um dano físico monstrinho, baseado na ult, véi. Daí, falando na ult, quando você solta ela, dá aquele dano bonitinho, né, de cryo em volta, mas a parada é uma espadinha que fica acompanhando ela igual um mini pad. Essa espada se alimenta da energia das pancadas que tu dá nos inimigos. Então, os tecos que tu dá no inimigo vai, né, acumulando energia, alimentando essa espada. E quando passa lá os 7 segundos, ela começa a dar uma vibrada e explode, causando um dano físico monstro numa área legal, capaz de derrubar uns bichos grandes. É, dessa vez eu fiz finalmente o que vocês pediram e até o dragarto primordial deu uma sofrida na mão do nosso boneco testado. Geralmente eu não gravo testes assim em cima dele, porque ele se mexe muito, bate em você toda hora. Então, sempre fica uma tentativa diferente da outra, mas fazer o que os outros bichos morrem antes, mano. Então, fomos nele mesmo. Esse aí, inclusive, né, é o maior daninho que demos na nossa conta. Ô, 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 xixi, xixi. Não tenho Ganyu, não tenho Rutal. A minha eulazinha aqui, ó, tá sem espada 5 estrelas. Tá sem Zhongli. Não tenho constelação nenhuma dela. E, mais importante, a minha ultimate não é o meu talento, mas o pato. É, agora, agora, agora. O fiscal já começou a coçar as costinhas aí, né, mano? Você não vai... Eita, rapaz. Eu espero até você ver os artefatos. Mas vocês estão ligados que eu não sou muito de ficar mostrando macetinho pra conseguir um dano alto. Eu gosto de mostrar como o personagem seria usado, né, normalmente ali, comparar com outros ali. E deixar pra pessoa, na maioria das vezes, jogar do jeito dela. Mas com ela, deu vontade, né, de quebrar uns recordezinhos da conta. Então, já explicando por que que a minha ult não é meu talento mais upado. Que eu gosto, mano. Eu gosto de upar o que eu mais uso, entendeu? Não o que eu uso só de vez em quando. Nada contra também. A ult dela é monstra. E vale a pena você focar nisso. Mas dá satisfação ver ela encostando a espada no bicho e 10 mil pra cima, tá ligado? Então, eu fui sem medo. Upei a maioria foi mesmo. Meu foco maior foi no ataque básico. E ela tá até derrubando a planta, tipo, sem precisar da ult, tá ligado? Só nos ataquezinhos ali. A skillzinha também rolando solta. Só aproveitando aqui já pra mostrar também, ó lá. Usei a skill e ali na cabeça dela aparece uma espada. Quando você usa pela segunda vez, fica a espada cruzada, né? Quer dizer que você tá com os dois stacks. E aí dá pra fazer o que eu falei, que é usar a skill carregada. Pra tirar proveito máximo desse stack aí. Pra dar um dano maneiro ali na hora. E aumentar o seu dano de espadada também. Porque diminui a resistência física dos oponentes. Então, primeira skill. Aí foi batendo ali, né, mano? E como essa skill, antes dela terminar o combo, meio que já enche de novo. Olha aqui, eu soltei pela segunda vez. Então, você pode ver na cabeça dela a espada cruzada. Cada espada é um stack. E a capa dela também fica mó brilhantona, mano. Mas é meio complicado olhar por ali. Aí quando encher de novo ali, ó. Podemos fazer o carregado. Tem uma espada, duas espadas. E tem uma explosão de dano físico ali também. E essa explosãozinha é 50% do dano base da sua ult. É um negócio da hora que faz a gente até derrubar a planta sem usar ult, velho. Numa caída só, né? Que a gente fala. Olha só a skill. Só a skill de novo. Então, dois stack. Aí bateu. Antes de acabar o combo básico, já tem ali de novo. Então, ó. Mandou carregado. Tei, tei, boom. E tava um dano ali bem abaixo do que tá hoje em dia. Acho que é porque eu fui upando as coisinhas ali. Mexi no time também, né? Cara, eu gosto de usar o boneco de formas variadas, mano. Desculpa aí. Eu sei que a internet toda talvez tá upando só a ult dela, né? Pra ver aquele danão ali e tal. Mas eu gosto de ter variedade, mano, né? Já basta o chial lá, pula, pula do Gugu que, né? Oxe, rapaz. Antes de mostrar a skill, vamos falar um pouco aqui da ult, né? E já usando esse exemplo aqui do lagartão que sofreu na nossa mão. Quando tu usa a ult, tu quer bater o máximo que der pra acumular o máximo de dano ali na espada pra ela explodir e soltar tudo. Só que uma das passivas, que eu não falei na hora, é que quando você solta a ult, a sua skill redefine. Então é legal você soltar a skill e soltar a ult. Aí a sua skill já tá lá pra usar de novo. E soltando a ult, você já ganha um stackzinho daquela espada. Geralmente tu tem que soltar a skill três vezes. Duas pra encher os stacks e uma pra explodir ali e ganhar o aumento de dano físico seu. Mas usando a ultimate ali, né? Com o poder das passivas, você vê que eu uso aí, olha lá. Skill, ultimate. E aí daria pra também já usar a skill carregada direto, entendeu? Porque já tá com os dois stacks aqui na cabeça dela aqui, ó. E redefiniu a skill, mano. Muito maneiro esse combinho dela aí, mano. Só que aqui eu fiz o que foi aí o tal do consenso da internet da comunidade. Que é tipo, ah, o combinho ideal dela. O que eu tô fazendo aí é a skill, ult. Daí dá quatro ataques básicos. Tipo, um, dois, o três ali é junto, quatro. E aí você manda a skill carregada. Desse modo, você não chega no tal do quinto golpe, né? Que é um negócio mais lento e tal. Pra você ter que bater ali em sete segundos, mano. Daí vai até as explosões ali da skill também. Que vai aumentando ali a sua ult. E a skill ali ativando, né? O carregado com dois stacks. Também diminui a resistência física do oponente. Então mais dano ali nas suas espadadinhas. E, né, mais dano na ult que chegou. E você, durante o tempo da ult, meio que não fica sem bater. E não fica parado, tá ligado? Aí você consegue fazer um negócio maneiro. Mas tu pode também, simplesmente, soltar a skill ult. E já soltar a skill carregado. Que as suas pancadinhas que você vai dando. Vai tendo, né, um daninho a mais ali. Só que tem hora que você vai ter que dar um dash. Aí eu meio que dei uma enrolada pra planta não morrer nos golpes. Pra poder ver quanto dano daria a ult lá, né? Tava testando em live. Eu fui gravando tudo. Inclusive falando desses segredinhos aí. Que, né, mano? Não precisa fazer, mas caso você queira saber tudo. O tal do Dragon Strike. A técnica secreta do Diluc funciona com ela também. Porque ela é mais fácil e vale mais a pena em boneco alto e usuário de espadão. Que nada mais é do que você forçar um imersivo. Onde, teoricamente, não daria pra você fazer, entendeu? Eu consegui fazer até que olha várias vezes ali. O pai tá treinando, filho. Pra isso, você tem que bater no bicho, né, mano? Ó, deu o golpe. E assim que o golpe encosta, você já dá um dash e pula. E aí você meio que tem uma altura a mais. Usando essa parte do jogo aí que eu acho que a qualquer momento vai sumir. Mas você tem uma altura a mais que consegue mandar um imersivo onde não dá. Você tá ligado que ali é reto. Não teria como, mas, né, com ela sim. E fica mais fácil também quando tu tem dois de vento no time, né? Ou uma de ona. Porque quanto mais velocidade de movimento, mais fácil é. Precisa fazer isso? Não precisa. Mas é estiloso? Muito. É isso, mano. Acho que eu expliquei ali o esquema das kills, o esquema da ult. E como eu falei pra vocês, já vou direto aqui, ó. Minha ult não é mais upada, mano. Meu talento que tá no 10, tá coroado. E aí o Tartalha entra ali, né? Já vamos falar dos times. Pra jogar pro 11. Eita, passiva boa. E a ult, um dos milhões de motivos também. Que eu até dei uma atrasada na build dela aí pra vocês. Foi mal por isso. É porque eu tava farmando também pra deixar a ult também bonitinha, né? Porque é o que a galera quer ver. É dano gigante subindo. Mas o que eu recomendo pra você? Até recomendo sim, mano. Você upar a ult mais do que o básico. Preferência a ult, ataque básico. E o que sobrar, depois você ataca na skill. A skill, quanto mais upado, é legal. Porque mais diminuição de resistência você vai botar nos inimigos. Ou seja, mais daninho ali físico pra tu. Mas tá aqui na passiva, mano. Aquele... O dano maneiro ali que a skill manda, meio que é 50% da ult. Então você upando a ult, tá upando esse dano. Então upar a ult é top. Porque o dano é um monstro e pega em área, né, mano? E é um negócio bonito. Mas a ultimate dela é bem carinha. Ela não gera muita energia e custa 80%, assim. Mas é só botar um gelinho ali a mais no time, né? Pra te ajudar e tal. Fazer, né, aquela troca-troca. Que não vai faltar ultimate, não. A gente joga com o Xiao, né, mano? Que também passa fome de ult. Mas a gente dá um jeito. Ela é a mesma coisa, só que eu preferi jogar com ela. Porque ainda dá pra descer a espadada nos bichos. Fazer o esquema ali com a skill sem usar a ult. Aí quando a ult vem, sai da frente. Mas eu, preferência pessoal, fui mais no ataque básico. Porque eu gosto de brincar de one punch. Não, né? One, espada, woman. Pra soltar o braço nos bichos. Nossa eula com 2 de fogo no time. Tá com 2,200 de ataque. Ficou aqui, ó. Tá sem recarga nenhuma a mais. E tá com 60 de taxa, 145 de dano. Aqui abaixo, o dano físico. Você pode ver que talvez não tá igual de uma eula, né, mano? Fui o dado. 128%. Estamos usando aqui, mano, o espadão, né? Que você ganha de graça lá na montanhazinha gelada, mano. A nossa espinha do dragão. Fiz teste também com o protótipo do ferreiro e tá refino 3. E com a arminha da Paimon, né, mano? Nosso pinhasco obscuro que dá muito dano crítico. E tem uma passiva legal. O teste que eu fiz, claro que foi perturbar a planta de gelo, né, mano? Eu chegava lá, derrubava ela e só fazia o combo básico da espada, tá ligado? Só o combo básico. Não cortava animação nem nada. Só o combo básico até ela levantar. Aí eu saí de perto e via quanto dava, né? Eu fiz algumas vezes com cada espada. Não foi uma só com cada. Ela levantou, me afasto. E aí, né, fizemos com essas três. Depois da de dano físico, fomos com a do protótipo do ferreiro. A passiva dela também ativa. Lembrando que a espadinha do dano físico tem uma passiva pra quem é de craio. E ela é, mano. Diferente do Razor, né, que não usava aquela passiva. Ela usa a espada inteira. A do ferreiro também ativa, dando aquela explosão bonita. Já a do penhasco obscuro, né? A famosa vermelhinha e preta do Flamengo ou da Paimon. A passiva dela é muito maneira quando ativa, né? E pra ativar você tem que matar bicho. Aí eu tava enfrentando um chefão, né? Então não ativou, mano. Por isso que ela ficou em terceiro, se eu não me engano. Ó, tava lá, mas era só o dano, né? Raiz dela. Não tava a passiva envolvida. E ela, né, com dano crítico, tava monstro. Penhasco em terceiro. Protótipo em segundo. Espinha do Dragão em primeiro. Por isso que eu tô usando ela. E vocês sabem que, né, combinar a arma com a roupa do bonequinho, pô, tem importância. Tem importância, mano. Nos artefatos, preparem a vista aí. E os fiscais, preparem as costas pra dar aquela mordidinha, mano. Pele. É isso mesmo que vocês tão vendo. Enfim, meu foco sempre foi esse mesmo aqui, né? Conhecendo a minha conta. Usar dois de físico e dois do físico novo. 25, 25, 50 de físico. Por que tem um quatro estrela aqui do set novo? Porque na minha conta eu não tenho nada melhor. O que eu peguei cinco estrela desse aqui com subatributo bom era de recarga de energia. Aí eu vi que eu tinha esse aqui quatro estrela físico ali. E até eu pegar o melhor, eu usei ele. E de fato a gente fez testes. E com esse aqui quatro estrela, tá melhor do que um cinco estrela de recarga. Faz sentido, né, mano? Porque o físico que eu tinha era desse set aqui, mano. Botando um aqui da chama pálida. Nesse aqui que era o de recarga, eu pude usar esse que é de ataque. Tem um subatributo ali maneirão. Que deixou ela com aqueles status lá que vocês tão ligados. Outros artefatos pra usar. Claro que se fosse aqui tudo cinco estrela, melhor. Se fosse tudo aqui, quatro peças da chama pálida. Melhor ainda. Ó, olha o subatributo dessa miséria, mano. Porque com quatro peças, já que a Iola usa duas skills rápido. Ia ativar esse efeito aqui completo. Concedendo 50% de físico. Que é o que eu já tenho. Só que além disso, 18% de ataque. É como se tivesse com duas peças ali de 25% de físico. E mais um gladiador ainda, mano. Pra dar 18% de ataque. Então, quem tem quatro peças de chama pálida Godi. Usa. Se não, também usa o que tiver de melhor na conta. Gladiador junto. Dá bom também. Ritual real. Até que aumenta aquele dano final da ult. É, nossa ideia é essa. Use o que tiver de melhor na sua conta. Desde que faça sentido no personagem. E aí, os fiscais vão morder as costas lá. Mas se você tá curtindo, tá bom. A arma cinco estrela. Teria a túmulo. E teria principalmente a nova, né? Que tá rolando o banner ali. Que foi feita pra Eula. Bichinho bonito pra caramba. Físico também. Mas nós aqui é da humildade, né, mano? Constelação nenhuma. Não quero nem saber o que elas fazem ali, né? Deu isso pra longe de mim, mano. E talento a gente já falou. Indo aqui pro time. Aqueles esquemas de sempre. Dois de fogo. Aumenta ataque. Dois de gel. Se você tiver com escudo. Aumenta ataque também. Principalmente se um deles for o Zongli, né? Com aquele escudinho roubado. Daí, se tiver com dois de gelo. Além de aumentar a taxa crítica do seu bonequinho. Fica mais fácil gerar energia pra usar a ult da Eula com mais frequência. Vale a pena. Daí, se quiser a build aqui da preguicinha igual a minha. Dois de fogo ali pra aumentar o ataque passivamente. O Tartalha pra aumentar o talento também passivamente. É só bater com a Eula. No caso aqui, pode ser um de choque também, né? Pra choque com o gelo da Eula. Faz o supercondutor aumentando o seu dano físico. Que é diminuir a resistência dos inimigos. E por que que aí é um fake que tá aqui, mano? Porque ela é uma usuária de livrinho. Além de ser de fogo. Que fecha ali a ressonância dando mais ataque. Eu botei esse livrinho nela aqui só pra ter dois de fogo. Aí eu boto ela. Troco pra Eula. Aumenta em 48% o ataque. Enchi a ult do meu Bennett aqui pra ver, né, mano? Ele no momento tá assim. Aí pode botar ela. Bota pra Eulazinha. E temos aqui 3.400 de ataque. Entendeu o que eu tô falando? Uma companhia boa. Alguém com livrinho ali pra trocar. Aí a Enfi é maneira pra isso. Porque ela já é de fogo pra fechar a ressonância. Ainda usa livro. E com esses amigos aí a vida fica mais fácil. Então tá tudo explicado aí sobre a Eula. Mas vocês querem a treta, né, mano? Então vou botar ela contra o boneco mais forte aqui da minha conta. Que é o Xiaozinho. Ele é meio estranho. Ele anda gritando um pouco menos ali. Mesmo que a gente tenha melhorado a build dele. Desde o nosso vídeo dele, né, mano? Mas tá lá. Eu contando antes. Na edição é que eu vou ver aí, né, mano? Mas eu tinha contado que ele fez... Matou a planta em 13 segundos. Desde que o núcleo dela foi estourado. Até a vida dela sumir. Já a Eulinha eu tinha contado ali, mano... Uns 12 ou 11 ali, entendeu? Desde que estourou ali o núcleo. Até, né? E a gente fez o combinho básico mesmo. Teitei. Tei. Turex. Tuflin. Hachofly. Explodiu. E aí? Daí tá aí na tela o tempo de cada um, né, mano? Eu acho que ela ganhou, tipo, por um pouquinho. Mas o meu Xiao é meio estranho. Mas mesmo que ela tenha vencido ali... Falar pra tu que eu talvez... Forçando... Eu coloco os dois meio que no mesmo patamar. Porque eu prefiro ela. Eu acho mais divertido jogar com a Eula. Além da missão dela. Também mostrado que ela como pessoa é mais da hora também. O Xiao é um bicho meio chato. Gosto dele do albedo não, mas, né? Como bonequinhos, bichos são bravos. Mas eu ainda colocaria a Eula abaixo, né? Das lendárias Ganyu e Rutal. Mas aí eu teria que ver também elas duas sem a tal da reação, né, mano? Quero ver sem reação vocês, né? Peitar a... É... Mas é isso, mano. O boneco bruto demais. Vocês viram até a zoeira que a gente fez, né? Quando pegou ela lá do enterro do rezo. Você não vê o vídeo aí de invocação. E é o boneco mais forte da minha conta. Quebrou o recordezinho ali. A gente fez a primeira parte do abismo com ela passando fácil. A segunda metade. Vamos começar agora em live também. E claro, pra não falar também só coisa boa, né, mano? A ult dela é bem cara. Ela não gera quase nada de energia. Então, se você for um ruchador de ult, tá ligado? Eu tenho que levar um outro gelinho junto. E o fato da ult dela também não estourar de imediato. Às vezes é até divertido e tal, né? Mas às vezes os bichos do mundo morrem antes. E tem bicho também que consegue fugir. O tatuzinho, alguns chefes entram embaixo da terra aí também. Um escalango. Aí você usou a ult, mas na hora às vezes o bicho dá uma fugida. Nos testes lá contra o Dragar do Primordial. Tinha hora que ele ativava aquela dele que você tinha que puxar escudo, né? Com isso ele dava uns passos pra trás. Às vezes eu não pegava nele os golpes e a ult explodindo, mano. Então dá lá. Mas é o que eu falei, mano. Tem o Rutal e Ganyu, por exemplo, acima dela. Mas se não quiser ficar soltando só flechinha carregada de longe. Ou não quiser ficar brincando com a sua saúde aí, com a sua vida, né? Usando a Rutalzinha das vidas baixas, tá ligado? A Eula, mano. Só chegar, pegar e... E um gabunga. P.I. Só o bonk. 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 E vai amassando. Bora com vocês, mano. Digam aí embaixo o que vocês acharam da Eula. Se você pegou, como é que você buildou a sua. Se tem outras dicas aí embaixo também. E claro, você fortalece muito aqui nós. Seguindo o nosso canal. Seguindo no Instagram. Brotando na nossa live. Fortalecendo lá no podcast também. E é isso. Bora lá que a live tá atrasada. E é isso.